Jesus, meu guia é, amigo e protetor, ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir pervor, nele confiarei, nele confiarei. Trato o som, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Jesus, meu guia é, amigo e protetor, ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei. Jesus, meu guia é, amigo e protetor. E quando eu sentir temor, nele confiarei. Ele confiarei. Trato sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Ele confiarei. Ele confiarei. Ele confiarei. Jesus, meu guia é, amigo e protetor. Ele confiarei. Ele confiarei. Ele confiarei. Ele confiarei. Jesus, meu guia é, amigo e protetor. Ele confiarei. Jesus, meu guia é, amigo e protetor. Ele confiarei. E quando eu sentir temor, nele confiarei. Ele confiarei. Ele confiarei. Ele confiarei. Ele confiarei. Ele confiarei. Ele confiarei. Trato sou, mas Deus me dá seu poder. Seu amor.